E nesta mesma sessão aconteceu a cerimônia de posse do deputado republicano Neldo Egon, que garantiu dar continuidade aos projetos do colega de partido, Emanuel Pinheiro, que cedeu a cadeira por quatro meses ao representante da região do Araguaia. Os projetos de Emanuel Pinheiro, lógico que tendo o apoio do partido, e também como está assumindo o lugar do deputado Emanuel, tudo que for possível, nós vamos estar dando continuidade a pedido do deputado. E também temos os nossos projetos, que por nós sermos de uma região carente, vamos dizer assim, de representação política aqui na Assembleia, achamos que é fundamental nesse momento para a gente poder estar trazendo a demanda daquela região para essa casa. Mesmo que o Araguaia estava sendo atendido pelos deputados, o próprio deputado Emanuel Pinheiro, sempre se ligou àquela região, procurando resolver os problemas, mas sabemos que a população da região confiou num projeto que os candidatos apresentaram e queriam ver esses seus deputados na Assembleia. Então, por isso, a responsabilidade nossa é bem maior para o ser da região poder estar trazendo as demandas de lá.